Você vai ver agora a operação de combate ao garimpo ilegal no Pará. Agentes do Instituto Chico Mendes e da Força Nacional destruíram acampamentos e maquinários em áreas de proteção ambiental. Fumaça e destruição. No meio do rio Jamanchim, uma draga clandestina usada por garimpeiros é incendiada. O trabalho faz parte da operação Pariate, ou Combate ao Inimigo, no idioma dos indígenas Munduruku. A ação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, teve o apoio da Força Nacional na região de Itaituba, oeste do Pará. Aqui, garimpos clandestinos ameaçam 12 reservas federais, onde existem aldeias indígenas. A área concentra 60% do desmatamento registrado na Amazônia. Acompanhamos com exclusividade a operação. Durante os trabalhos, as equipes se dividem pela terra e pelo ar. Nós estamos sobrevoando a Floresta Nacional Itaituba 2. Aqui, os agentes do ICMBio identificaram um garimpo com 21 hectares. Aqui de cima, a gente tem uma noção maior dos impactos provocados pela atividade garimpeira. No meio da floresta, uma grande área desmatada. Os agentes descobriram um acampamento montado pelos garimpeiros. Balanças e cadernos com o valor do ouro retirado de forma ilegal foram apreendidos. No local, remédios, munições e até senhas para acessar o sinal de internet. É uma estrutura bem grande, né? Um alojamento aí que suporta de 8 a 10 pessoas, né? Cozinha, banheiro. A estrutura foi desmontada e destruída. Na Floresta Nacional de Altamira, outro garimpo ilegal. Foram encontradas máquinas, dragas e cassiterita, um minério bem comum na região. Todo o equipamento encontrado no garimpo é destruído pelos agentes do ICMBio. Isso serve para evitar que todo esse material seja reutilizado para atividade garimpeira. Totalmente inviável a gente retirar esse equipamento daqui. A gente não tem essa logística. E mesmo que se tivesse essa logística, a gente exporia muito a segurança da equipe de fiscalização e a de proteção também. Uma retroescavadeira também foi destruída. Em um ano, o ICMBio já fechou mais de 200 garimpos ilegais nesta área da Amazônia. Não só aqui, mas especialmente, inclusive, em outras regiões da Amazônia, a gente vê o crime organizado também já entrando muito forte na ilegalidade. Nenhum garimpeiro foi preso durante a operação. Segundo os agentes, eles são alertados por uma rede de informantes. A gente precisa cada vez mais de integração de todas as forças e um discurso nacional, federal, de combate a esse crime para que a gente possa realmente vencer essas atividades. Muito obrigada. né